Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal do Cebola Gamer Galerinha, a gente tá aqui na prisão pra tentar fugir do Papai Noel lá, ó A gente tá aqui, tem que fazer, ó, vamo lá, vamo lá Galerinha, esse aqui é um vídeo de Natal Ó, eu tenho que subir na escada, subir na escada ali, ó Não, ali tem que comprar as coisinhas, vamo subir, né Abrimos, vamo lá Galerinha, deixa seu like, se inscreve no canal e um Feliz Natal e um próximo ano novo pra todos vocês, galerinha Eita, abriu, 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 vai cair Aqui tem uns presentes, mas não faz nada Tem que pular nos canos Oh my god, caí Oh my god, caí no mesmo lugar, galerinha Ah, agora foi coisa minha Opa Não, Cebola Um, dois, três, quatro Tem que andar no duto Oh, tô cheio de presente ali, hein Galerinha, vocês já ganharam presente de Natal? Conta pra mim, diga aqui nos comentários Aqui, deixa nos comentários que eu vou dar joinha E vou dar coraçãozinho pra vocês, galerinha O que que vocês ganharam de Natal? Diz aí nos comentários O Trenó do Papai Noel tá ali Galerinha, vou deixar esse game aqui, o link na descrição pra vocês, tá? É um game de Natal aí Pra quem gosta de Natal do Papai Noel Quem gosta de Natal E de Ho, 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 Ho Do Papai Noel Deixa aquele like Pra fortalecer o canal E se inscreve no canal Pra gente trazer vários vídeos pra vocês, galerinha Ih, o que aconteceu aqui? Ah, a gente caiu em cima de alguma coisa pra compra aqui, ó Uma porta ali Ó o Papai Noel ali, ó Ai, meu Deus Tem que fazer entrar nas portas? Deixa eu ver Não abre, não abre A gente tava ali preso ali, ó A gente saiu por ali, ó Meu Deus, corre, 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 corre Não, 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 não Ele vai pegar a gente Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, 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 ai Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, não dá pra pegar agora Ah, jump scare dele Que isso, papai Noel Isso é muito ruim Ele não corre, galera, ele não corre Vou tentar correr mais dentro Ah, ele tá vindo, ele tá vindo Meu Deus, ele é muito rápido What? What? Vão pra cá, vão pra cá O pior precisa da chave, né, gente? E agora, e agora? Pega a menininha, pega a menininha Pega a menininha Pega ela, não pega eu não Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Vai atrás dela Vai atrás dela, cara Vai atrás dela, Papai Noel Não Não, 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 não Não, não Ah, para, para, para Pega a chave, menina Pegou a chave Vai atrás dela, vai atrás dela Vai atrás dela, Papai Noel Não atrás de mim, cara Não, eu não fiz nada pra você Aqui, ela aqui, ó Pega ela aí, ó Ai, meu Deus A Jump Scare dele de novo Vamos lá, galerinha Terceira chance, hein Vamos esperar ver se vai alguém pra frente nosso primeiro Aliás, a menina acho que morreu também, ó Com duas as portas trancadas A gente precisa pegar a chave Pra gente poder abrir lá, ó Tá vendo? Vamos deixar ela aí pra ver Vamos usar ela como cobaia pra ver Vai, menina, vai, vai Ó, relou nele Ah, não Meu Deus, ó Aí, ó Tá vendo? Não dá tempo Ele é muito rápido Ele é muito rápido mesmo Ele não tá ali Corre, aproveita, aproveita Deve ter bugado, deve ter bugado Ah, ele aqui Meu Deus Meu Deus É, galerinha, tá difícil Aí, dessa vez, o Papai Noel tá demais Ele quer pegar a gente Vai atrás da menina Vai, vai atrás da menina Vai, vai lá Vou ficar aqui escondido Vamos ver, vamos ver Não dá, não dá Como que a gente corre tão rápido dele? Tem que correr rápido dele, galera Ninguém vai Vai lá, menina Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Me ajuda, me ajuda Vai Olha, o que eu vou falar É um É um, é dois e três A gente vai, tá? Então vamos É um, é dois e três A gente vai Bora Ah, meu Deus Ah Vem para a chave Onde você vai E agora? E agora? Como é que eu pego a chave, gente? Dá uma dica Dá uma dica Deixa uma dica aí Deixa uma dica Vem para a chave Vem para a chave Onde você vai Não dá volta Ele está atrás da gente Vem para a chave Onde você acha que você vai Não, corre, cara Vem para a chave Onde você acha que você vai Pegamos Pegamos, pegamos Pegamos a chave Pegamos Conseguimos Conseguimos Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah Ele me pegou Ah Que isso Papai Noel Papai Noel Dá uma chancinha Vai, vai, vai Aproveita que ele está travado Vai, vai, vai Corre, cebola Corre, cebola Corre 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 Sai daí Sai daí Cadê ele Vem para a chave Onde você acha que você vai Meu Deus Já percebi Ele vem do nada Ele vem do nada Ah Ele está travado ali Está travado ali Vem para a chave Nossa, olha a voz dele Que horrível, gente A voz horrível Horrível Não dá Não dá para brincar com ele Não dá Não dá Ele deve estar ali Tem que usar a chave Onde você acha que você vai Não Não Abrir Aí Está vindo Meu Deus Meu Deus Corre E agora E agora Ai, 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 ai Não Não O papai noel Eu não quero esse papai noel Na minha vida Pelo amor de Deus Gente Eu não quero esse, não Não, olha que isso Eu nem entrei ali Eu nem entrei ali Não 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 What 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 Agora Vamos fazer ele Agora O papai reto O papai reto Está aberto Está aberto Está aberto Galera Está aberto Corre Corre Deixa o bom velho ir para trás Deixa o velho ir para trás Deixa ele Deixa ele Ah, tem que fechar a porta Tem que fechar a porta Entendi Não, gente Eu não vou conseguir sair daqui de novo Não vou Não vou Não Vou me enganar ele Corre, corre Corre, cebola Corre Não, não quero Não quero Papai noel Não quero Não quero Eu já ganhei meu presente Eu não quero Galerinha, diz aí nos comentários O que vocês ganharam de natal Diz nos comentários Que eu vou dar joinha Vou responder para vocês E vou dar coraçãozinho E se lembra, galerinha Se inscreve no canal Para deixar aquele like Coloco Não Sai de trás, bom velhinho Sai de trás Eu não quero você, cara Eu não quero Não quero Galerinha, o jogo é meio difícil mesmo Eu não quero ele Não quero Ai Ai, que horrível A sua voz Ai, que medo do bom velhinho Galerinha Se você Você vai esperar o papai noel Chegar hoje à noite Na noite de natal A gente está jogando esse jogo Na véspera de natal Dia 24 De 2022 Se você vai esperar o papai noel Não espere por esse aqui Porque esse aqui é muito ruim, galera Ele quer pegar a gente Ele quer Ele quer dar uma jumpa esquerda Na gente, galera Ele está atrás de mim ainda Saiu? Não dá, não dá Vamos lá Será que a porta abre? Abriu aqui Abriu aqui Cebolo, banheiro Vou fazer um xixizinho agora Essa porta Olha o que tem na porta Vou primeiro aqui Vou primeiro aqui O rodo não pega Aqui, uma saída A gente tem que fugir Do papai noel, hein, galera Caímos dentro da privada No lugar da privada Meu Deus Onde eu fui parar? Onde eu fui parar? Meu Oh My God Uau Caiu Cai na lava Galera A gente entrou Num caiu Que Pô, que isso Embaixo da privada Tem um Que isso Que tem Embaixo da privada Gente Meu Deus Meu Deus Tem que ir ali Agora Você tá brincando What? My God Oxi Mãe Mãe Mamãe Parkour Ai Parkour Pelo amor de Deus Mãe 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 Aí Tem mais um aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parceiro Vamos lá Arrebenta a boca Ah Já foi Pro beleléu Um Pá Galerinha Já percebi Eu sou muito Rui No chão É lava No parkour Correto Não Consegui Pular É agora Não é Não dá pra subir Tem que pular lá Então Ai Meu Deus Ai Meu Deus Falta Muitos What? My God Ah Faz comigo Não Papai Noel Dei-me esse presente Galerinha Deixe seu like Se você conseguiu Chegar até aqui Hein Mãe Muito Muito Galerinha Um Feliz Natal Pra vocês E um próspero Ano novo Hein Diga aí nos comentários O que vocês pediram Pro Papai Noel De presente Eu pedi um game stick É um videogame Um mini videogame Portátil Com vários games Retro Galerinha Se vocês quiserem Vou trazer o review Pra vocês aqui Tá Pedi também Uma luminária led Pra gente colocar Aqui no nosso quarto game E um mousepad E um Um outro Como é que a gente diz Ai meu Deus Ele também cai Como é que eu falo Pra vocês Um mousepad Não Um teclado At My God Ai que bom Ai que bom Ai É um teclado Outro teclado Mecânico Porque se esse aqui der problema A gente já tem mais um E mais um mouse Também mecânico Vamos lá ver Que tem que pegar Alguma coisa Fugindo da Da detenção Do diretor Da detenção Né Então Olha os vídeos Aí pra trás Que tá cheio Ah não Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Ah Vai dormir Ai dormir O galce Medo Não 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 O que é que Ai Me pegou 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 Jumpa esquerda Não quero comprar nada É o papai noel disfarçado Galerinha Acho que é o papai noel disfarçado Hein Não acredito Que eu voltei lá atrás Não Pra 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 Ai meu Deus É aqui Ó Ah Ele me pegou Ele me pegou É o papai noel É o papai noel Tá disfarçado Galera Ah Galerinha Diga nos comentários Vocês estão passando o Natal Na onde galerinha Na casa de vocês Com a mamãe Com o papai Com a vovó Com o titio Com o amor Acho que ali é falso Galera Ah não É falso Onde que eu tenho que ir galera Que isso Do nada Pareceu Um choque Raver Ali Vamos esperar Galera Vai 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 Corre Cebola Corre 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 Cebola Tem que esconder Tem que esconder Não 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 Fica 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 Vai Tem que ser rápido Ali vem rápido Vem muito rápido Ali Aí Conseguindo Galerinha Só pra lembrar Estamos tentando fugir Do papai noel Aqui Quem tá tentando pegar A gente A gente tá na prisão Eu acho que esse papai noel É um papai do el do mal É um senhor noel É um senhor noel do mal Galerinha Ele tá indo pra onde? Que calabouço Todo esquisito Ali 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 A gente sai A gente caiu na escola Tá na escola Aqui Ah A gente tá na escola Acho que tava na prisão Da escola Oh my god Não tomar nada Acho que eu tenho que pegar Alguma coisa Nossa Tô com super velocidade Olha só A gente tomou um refri Ali energético What? What? Ele não pulou Será que acabou o refri? Ah não Agora tá Bora Não Cebola Isso aí é ruim no parkour Não adianta Não Ele tá correndo muito duro Galerinha Isso aí tá algum problema aí Não tá certo Não, não, não Tem que dar uma paradinha Vou dar uma paradinha Não vou com tudo não Galerinha Sinto muito Não vou poder ir com tudo Vou virar Não Cebola Que isso Que isso Não Ah meu Deus Não pulou Galerinha Tá com algum problema Aquele terceiro ali Aí Não Não dá pra ir com tudo Não dá galera Não dá pra ir com tudo Muito difícil A detenção do Papai Noel Aí ó Tá vendo Você tem que pular no amarelo Se você pular Antes galerinha Um toque pra vocês Você cai lá embaixo Ó Amarelo Amarelo Ó Amarelo 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 Aí ó Vai voltar lá Quer ver? Não pode Não pode Eu já passei ali Gente Não pode Tá errado Aí ó Passou De algum bloco Gente Coloca assim Gente Vocês querem que o jogo Vá pra frente Vocês também Não podem deixar muito difícil Amarelo Aí ó Pulei no amarelo Só que não foi Tá vendo? Aí É isso mesmo que você tá fazendo Gente É isso mesmo Dá a volta Ai 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 Devagar Devagarzinho Galera Morrer aqui Tá difícil Devagarzinho Devagarzinho Tá vendo como é que tem que ser Ai Uou Uou Tô tremendo Tô tremendo Tô sim Tô tremendo Não me fala que tem que pular lá embaixo depois Pelo amor de Deus Não fala Não fala Não fala Fala Sim Ai Ai Galerinha Tô com muito medo Olha só Olha só a distância Que tá muito longe Ai Volta um Ai 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 Caguei mesmo Caguei Peidei na calça Você viu Meu Deus Meu Deus Que difícil Galerinha Muito difícil Então galerinha A gente vai ficando por aqui Porque o vídeo tá ficando muito comprido A gente tá tentando fugir do Papai Noel aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações Porque vocês estão no canal do Cebola Gamer E um feliz natal pra vocês E um próximo ano novo E tchau tchau galerinha Até a próxima E deixa seu like E fui Tchau